Oh, 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 oh Tá num balifarque, tá perdido da linha Tá solteira, não quer nem saber Mas fica bem louco, falou pras amigas Hoje na treta o coru vai comer O que vai acontecer? Fica em segredo Vem comigo que esse é o problema Quem comer quer tu vai comer pra sempre Já tá confirmado com a loira morena Tá rolando a foda no banco de panko de panko de panko de panko de panko Tá rolando a foda no banco de paz E nós vamos ficar bem brisado Ela adora, ela goza na onda do baseado Ela se apaixonou, quis virar minha fiel Vem que eu sou 5 estrelas E o meu carro é um motel Tão bem, tão bem, tão bem Vem que eu tô preparado O motel é no carro Novinha se concentra e bate Com a bunda no saco Vem que eu tô preparado O motel é no carro Vem que eu tô preparado O motel é no carro Novinha se concentra e bate Com a bunda no saco Caralho, mané, que barulho doidão Tem o seu rique TDA na divulgação, né? Tá no baile funk, tá perda da linha Tá solteira, não quero saber Vai ficar bem louco, falou pras amigas Hoje na treta o goru vai comer O que acontecer? Fica em segredo Vem comigo que esse é o problema Vem comigo e tu vai comer pra sempre Já tá confirmado o valor da morana Tá rolar foda no banco de panco De panco, de panco, de panco, de panco Tá rolar foda no banco de trás E nós vamos ficar bem brisado Ela adora, ela goza Na onda do baseado Ela se apaixonou Desvira a minha fiel Vem que eu sou 5 estrela E o meu carro é o motel Tão bem, tão bem, tão bem Vem que eu tô preparado O motel é no carro Novinha se concentra e bate Com a bunda no saco Vem que eu tô preparado O motel é no carro Novinha se concentra e bate Com a bunda no saco Vem que eu tô preparado O motel é no carro Novinha se concentra e bate Com a bunda no saco Ah, 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 ah